Direto de Jundiaí, Corinthians Steam Rollers 23, Ocelots 8, jogo, o placar não mostrou muito o que foi, né gente, foi um jogo equilibrado, foi difícil, Branco, primeiro pra você, fez um TD, mas você virou o alvo agora, né? Cara, foi, eu sabia que ia ter pressão, como foi no outro jogo, os caras pilhando direto, um touchdown garantido, pude ajudar o time, as corridas estavam difíceis, tinha muita pressão em cima, mas o nosso jogo corrido fluiu, nossos passes entraram e saímos com a vitória, tô muito feliz, missão cumprida, vamos pro próximo jogo. Bash, interceptação e o jogo da defesa hoje, né, foi um jogo apertado, difícil, comenta um pouquinho aí. É, eu acho que pro ataque falta, assim, o entrosamento, né, que vem com o tempo, a gente tava com um quarterback novo essa temporada, mas eles estão de parabéns, eu acho que esse jogo mostrou uma evolução muito grande em relação ao jogo passado, e assim, o time é uma unidade, quando uma unidade, uma das bases da unidade não funciona, a outra tem que funcionar, e eu acho que o futebol americano é isso, a gente entrou bem quando precisou entrar, demos força pro ataque, e o ataque conseguiu fazer um ótimo jogo e conseguimos sair com o placar aí da vitória. E foi isso, né, Matheus, ele tava comentando aí do Arthur Teixeira ainda, começando, mas o seu TD, com o passe dele, dá essa confiança que precisa pro ataque? Ah não, isso com certeza, até porque, como muita gente nova agora, principalmente ele, demora muito pra você ter entrosamento mesmo, então assim, quando a gente faz, finalmente, quando a gente marca o touchdown, isso dá uma confiança maior, entendeu, e a gente daí consegue crescer. Legal, e o bro, Bezerra, é isso, deu o alívio final, né, como é que foi aquela jogada que eu nem consegui pegar na câmera, de repente a bola tava na sua mão, de repente você correu, de repente foi o touchdown. Na verdade a gente fez aquilo que a gente faz todo o treino lá no Parque São Jorge, a gente sempre treina muito tackle e fazer o strip que o coach chama, que é puxar a bola. Eu consegui bater na bola, ela ficou móvel na mão do QB, que ele tava numa corrida no open field, e hoje o Silas completou o fumble, o Silas forçou o fumble, eu só recuperei e voltei pra PIXIX. Foi bom que você explicou, porque eu não consegui ver, realmente, de repente você tava com a bola, e de repente foi o touchdown. Bash, o próximo jogo é contra o Diadema Diamonds. Como é, e você, dos quatro que estão aqui, tem que responder essa pergunta, como é jogar contra o Cauê? Então, o Cauê é um grande irmão meu, o futebol americano, ele tem isso, né, ele formou algumas amizades que se tornaram irmandades, né. Ele é um cara que eu considero muito, comecei com ele lá na época que a gente treinava em Diadema, mas assim, é um time como qualquer outro, eles estão reformulados, só que a gente, quando entra no campo, entra pra ganhar. Então, assim, não tem, é... Ah, é amigo? Amigo fora de campo. É irmão? É irmão fora de campo. Lá a gente vai entrar pra jogar firme e trazer mais uma vitória pro Corinthians St. Rodgers. Legal que tem mais esse encontro interessante aí, e depois tem Corinthians St. Rodgers, que pra mim é o clássico desse estado aqui, o estado de São Paulo. Então, valeu, gente. Acho que foi uma loucura entrevistar quatro pessoas ao mesmo tempo, no meio dessa telinha ali, mas acho que deu certo. Vitor Francisco aqui com os caras do Corinthians St. Rollers pro Salão Oval. Valeu!